E o Tubarão, Cid? Eu falei antes, né? Falou. Que ia perder de novo. Falou. E perder. Não tô agorando Londrina, não, mas o time é ruim pra caramba. E perdeu de novo. Não, ele levou três gols no primeiro tempo, né, Cid? Aí, difícil recuperar, né? Sim, recupera de que jeito? E não levou seis, porque eu acho que o novo argentino falou, ah, eu vou dar uma seguradinha pra não maltratar Londrina. Pra evitar a fadiga, né? É, pra evitar. Pois é. Tá, e o Tubarão, a gente acompanha aqui, Cid. O primeiro gol, então, foi aos sete minutos do primeiro tempo, cruzamento na área. E o nove deles, o Ronaldo, fez de cabeça pra equipe aí do novo horizontino. Foi uma tabela, cruzamento, já tinha tido uma bola no travessão antes, viu, Cid? Um minuto antes desse primeiro gol, o novo horizontino já tava pressionando o leque. Esse aí, o primeiro gol. Depois, nós temos, então... E o Vagueirão subiu lá no joelho do... Exato. E a defesa bateu cabeça. Só o segundo gol aí, do Giovani, chute de fora da área. A bola que ficou antes, aí matou o Nené. É, eu acho que falha do goleiro não foi, mas aqui, simplesmente, não chega ninguém. Ó, eles demoraram pra fechar, Cid, o meio, ó. Não, e você reparou no zagueiro ali? Que na hora que... Olha lá, tipo assim, ó. Na hora que ele apontou de chutar, o cara vai parando. Em vez do cara ir pra cima, ele para. E aí, o terceiro gol, viu, Cid? Ainda no final do primeiro tempo, ó. A defesa bateu cabeça, o goleirão saiu. Depois, ficou difícil, realmente, de recuperar o prejuízo. 3 a 0 pro Novo Horizontino. Isso no primeiro tempo. Teve ainda no segundo tempo, Cid. Um gol aí, aqui a gente tá repetindo os gols, né? Nós tivemos ainda um gol que foi anulado pelo VAR, mas aí, claro, pro Londrina ficou muito difícil de recuperar. O Tubarão segue em 18º da Série B, segue na zona de rebaixamento. O Havaí, a gente vai falar daqui a pouquinho, venceu ontem. Então, quer dizer, esse caminho do Tubarão tá muito mais difícil, agora tem o próximo jogo na segunda-feira, aqui no Estágio do Café, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É uma nova chance pra terminar o primeiro turno, não tão mal assim. Mas, com certeza, o planejamento da diretoria já tem que ser pra esse segundo turno, dar uma chacoalhada no time pra conseguir recuperação, assim, senão vai ficar muito mais difícil. Porque mesmo se ganhar o próximo jogo, que é o último jogo dessa primeira fase, não sai da zona de rebaixamento. Não sai, não sai. Principalmente porque a Chapecoense ganhou. O Tom Benci ganhou, o Havaí ganhou nessa rodada. Então, quer dizer, os adversários diretos do leque na zona de rebaixamento, eles fizeram o dever de casa. Só o Londrina que não. E nesse jogo, Ocídio, o técnico Eduardo Souza, ele promoveu uma mudança no esquema tático, colocou três zagueiros. O Luan Freitas, que foi apresentado esses dias, promoveu a estreia dele, só que já foi substituído aos 41 do primeiro tempo. E do Tubarão... Começou bem, então, pelo jeito, né? Pois é. Foi substituído, colocou um atacante e aí já mudou. Então, essa formação tática, né? O Londrina, que estava jogando num 4-3-3, num 4-4-2, começou com três zagueiros mais os dois laterais. Mas é uma formação que, pelo menos aqui contra o Novo Horizontino, não deu muito certo.